Um grupo de pessoas foi condenado a pagar uma indenização de 20 mil reais por danos morais e também a se retratar publicamente depois de postar nas redes sociais mensagens agressivas e mentirosas sobre o bar aqui no interior de São Paulo. As publicações foram feitas depois de uma discussão na frente do local. Esse é o estabelecimento e a reportagem ficou pronta e eu mostro pro Brasil. Vai lá! Foi de repente. Ao acordar depois de mais uma noite de trabalho no pub, este empresário de Sorocaba, no interior de São Paulo, se assustou com as críticas publicadas contra ele e o bar em uma rede social. Críticas, ofensas, falava do bar, falava de boicote, falava de manifestação. Logo, os posts se multiplicaram, viralizaram. As mensagens ofensivas eram replicadas por internautas não só de Sorocaba, mas também de cidades próximas e até outras regiões do país. Vimos de lugares que a gente nem sabe de onde está vindo, quem é a pessoa que está escrevendo, eram pesados, ofensivos. Além do pub, outros oito bares e restaurantes da família do empresário e até de comerciantes amigos dele se tornaram alvos do tribunal das redes sociais. Um caso que aconteceu aqui, a internet vai espalhando mentiras e outros negócios que não tem nada a ver comigo começaram a sofrer também, algumas acusações, alguns comentários negativos. Para tentar evitar o linchamento virtual, o empresário tirou do ar as páginas dos bares e restaurantes da família e entrou na justiça contra as pessoas que iniciaram as ofensas. O pedido para que isso fosse chancelado como injusto, como indevido, como imoral e indenizável, passivo de reparação para o dano moral. O que deu origem a essa confusão que foi parar na justiça foi uma discussão entre um grupo de seis clientes, a maioria mulheres, e outro frequentador do bar, na noite do dia 15 de dezembro de 2015. Durante um rápido bate-boca, já do lado de fora e na calçada, o homem teria ofendido as mulheres. Elas então teriam exigido que o dono do pub tomasse uma atitude. Mas como ele estava lá dentro e sequer viu o que havia acontecido, preferiu não se posicionar nem contra nem a favor de nenhuma das partes. E isso as desagradou. Como não teve uma agressão, foi fora do meu estabelecimento, eu também não posso intervir em alguma coisa que não é culpa minha. Então, claro, se tivesse alguém sendo agredido, se tivesse algum problema grave, todo mundo, até funcionário, até cliente, até vizinho, entra na dança, porque a gente vai deixar ninguém aqui sofrendo alguma coisa. Mas, como foi uma pequena discussão fora do estabelecimento e já foi rápida e acabou rápida, não tinha muito o que fazer na hora. No dia seguinte, uma das integrantes do grupo fez a primeira postagem, que foi compartilhada, recebeu comentários, até que a situação se tornou incontrolável. As ameaças, sugestões de boicote e até de protestos em frente ao pub resultaram, segundo o empresário, na queda do número de frequentadores e do faturamento também. O movimento caiu aqui bastante nos dias, meses do acontecido, porque alguns clientes não entenderam mais ou menos. Porque a gente também não se posicionou, a gente não podia. Eu entrei com o processo, fui me defendendo a justiça. No final de 2017, o processo na justiça teve uma resposta. Seis pessoas responsáveis pelas primeiras publicações foram condenadas a pagar 20 mil reais de indenização por danos morais e materiais e a retirarem do ar todas as ofensas publicadas. As partes recorreram. O advogado do grupo alegou o princípio da liberdade de expressão para questionar a decisão do juiz de primeira instância. Mas nesta semana, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu novamente ganho de causa ao empresário e determinou ainda uma retratação pública dos condenados. Meu cliente é um trabalhador, meu cliente gera empregos, meu cliente presta um serviço na cidade, enfim, gera economia, uma função social. Ao passo que uma atitude responsável pode acabar fazendo com que o negócio dele entre em colapso. Perca empregos, limita funcionários, perca clientela, que foi o que de fato teve início logo após o problema. A medida foi exclusão imediata e a reparação moral apenas ao final para tentar restituir um pouco da honra, da dignidade no cliente. Quem publica ou compartilha críticas e mensagens infundadas, desproporcionais e ofensivas nas redes sociais, além de sanções cíveis, também está sujeito a ações previstas no Código Penal, por calúnia, injúria, difamação, os chamados crimes contra a honra. Atualmente, é consenso entre juristas e autoridades que a internet e as redes sociais não são espaços livres e isentos dos efeitos das leis. A liberdade de expressão tem um limite. Qual é o limite dela? É quando você atinge o direito de margem, o direito de honra e atinge o direito de outra pessoa. Você encontra o abuso de direitos, se configura o abuso. E o abuso é ilícito. O que é ilícito tem que ser indenizado. Para o empresário de Sorocaba, neste caso, foi feito justiça. Pelo que a gente sofreu, pela toda a difamação, pelo todo o estresse, os problemas que poderiam acontecer, eu acho que a justiça foi feita e agora novas pessoas que também podem sofrer alguma coisa desse tipo, também sofreram e já tem alguma base jurídica para se defender de um caso assim. Olha, tentamos contato com as jovens condenadas a pagar a indenização e se retratar na internet, mas elas não nos retornaram.